Fernando Tupan, a sua vez. Tudo bem, Nelsinho? Parabéns pela vitória. Obrigado, Tupan. A minha pergunta é bem fácil, assim. Você foi eleito por um partido de direita. Como vai ser o teu relacionamento com o novo governo de esquerda e Lula e companhia? Vai ser um desafio, Tupan. Eu sei que eu tenho divergências com o PT, mas eu entendo que a criança que vai nascer no dia 1º de janeiro ela não é nem de direita nem de esquerda. A pessoa que vai ficar cometida por uma doença a partir de 1º de janeiro é a que votou no Lula ou votou no Bolsonaro. As pessoas que vão se aposentar a partir do dia 1º de janeiro trabalharam no governo Figueiredo, no FHC, no Lula, na Dilma, no Temer, no Collor e no Bolsonaro. E o meu mandato tem 1.460 dias. E não adianta eu ser oposição a tudo. Por exemplo, se nós tivermos que discutir o novo pedágio da forma como está aprovado pelo governo Bolsonaro, nós não concordamos. Existem mais praças de pedágio com uma tarifa que eu não concordo. E se eu tiver que mudar com o PT e o PT mudar, eu vou ter que apoiar. Mas agora as nossas bandeiras, aquilo que está dentro de nós, o qual a população me otorgou uma procuração para que em Brasília os defenda, que é o direito de propriedade, a segurança jurídica, a liberdade religiosa, a liberdade de expressão, a liberdade de imprensa, isso não muda. Isso está inerente em mim. Essas bandeiras eu vou ter. Agora, o negociato, não o negociato, mas o negociato, acredito que você negocia com a tua esposa todo dia, você tem que negociar com o seu filho, você tem que negociar com o teu funcionário, com o seu patrão. Todo dia você tem que conversar. E nós temos que ser o poder moderador. Porque o governo do PT que se elege agora, como o governo Bolsonaro, como outros governos, vão passar. É isso que as pessoas têm que ter calma. Quem votou no PT, que bom, continue lutando pelo que acredita. Quem votou no Bolsonaro, que bom, continue acreditando, defendendo o que ele acredita. Mas os governos vão passar e o Brasil vai ficar. E a gente tem que trabalhar para que esse Brasil seja o melhor. O terceiro Reich, quando foi concebido pelo Hitler, era para durar mil anos. Durou 30. Então, eu tenho certeza que o governo que vem, nós temos que lutar para que não estoure o teto de gasto. E eu vi que hoje o Elmar Nascimento, que é o líder do União Brasil, vai ficar o relator do teto de gastos na Câmara dos Deputados. Uma pessoa muito ponderada, era do DEM. Então, eu não vejo esse apocalipse que vai acontecer. Eu acho que o poder, o Congresso Nacional, vai ser o poder moderador. O governo Lula sempre ganhou com um discurso mais ríspido, mais esquerdo, mas sempre teve que governar de uma forma diferente. Porque vai existir, Tupã, um equilíbrio. Nem ao céu, nem à terra. A gente vai ter que achar um meio termo, porque o governo Lula hoje já começa com quase 50% de rejeição. E se ele não tomar cuidado, daqui a pouco ele está com 60%, 70% de rejeição. E aí não vai governar. Então vai caber ao Congresso Nacional esse equilíbrio e pedir para que Deus coloque as coisas no rumo certo.